Ainda na cidade, o que era para ser o fechamento de um dia de trabalho para uma dupla de amigos terminou em morte. Uma briga por causa de garrafas de bebida alcoólica acabou com o que seria o encerramento de um dia com chave de ouro. Roberto Tomás e Flávio Mota vão contar essa triste história pra gente. Pelo caminho, estilhaços de vidro e vasilhames de cervejas ficaram espalhados. As marcas do sangramento foi por causa de um golpe profundo no pescoço de Alisson Rafael Pereira, de 38 anos. O homem foi atingido com este gargalo de uma garrafa de cerveja que perfurou a traqueia. Testemunhas contaram para a polícia que o dono da casa fazia o uso de bebida alcoólica na companhia de um conhecido aqui na calçada. Ao passar dois vizinhos, eles foram convidados a tomar uma saideira com a negativa dos dois. O dono da casa ofereceu para que eles levassem duas garrafinhas para casa. A visita não gostou dessa ideia e foi tirar satisfação. Os dois entraram em discussão. Um deles quebrou a ponta de uma das garrafas e deu um golpe certeiro no pescoço de Alisson. O corte profundo fez o homem cair com a garganta sangrando neste local. E minutos depois, ser socorrido por uma equipe do SAMU e levado em estado gravíssimo para o hospital municipal. Tem tempo que ele mora aí e nunca tivemos problemas de ocorrer. É só os dois, ficava ele aí e o pai. O pai era viajante, trabalha com caminhão e aí só fica viajando. E ele ficava aqui, trabalhava aí no outro serviço e ficava aqui. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado e estancou o sangramento. Mesmo assim, o corte profundo fez o homem perder muito sangue. Ele foi levado em estado gravíssimo para o hospital municipal de Governador Valadares. Durante a madrugada desta terça-feira, ao deixar o bloco cirúrgico, o quadro clínico de Alisson Rafael Pereira, de 38 anos, piorou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, o suspeito de 26 anos contou para a polícia que não se lembrava de nada. Ele foi preso em flagrante e levado para o hospital, em seguida para a delegacia. Eu escutei discussão, a gente já estava deitado, né? Ele não saiu cá fora para olhar, não. Eu vi discussão, mas eu pensei que era... não imaginava que era aqui. Tinha muita gente, tinha muita gente ali naquela esquina, conversando. E a gente escutou barulho, eu escutei, parece que foi um tombo muito grande. Eu falei com a minha mãe, alguém está discutindo, jogando uma outra pessoa fora ali. A pergunta que fica, e não quer se calar, é... O que pode ter acontecido para que a comemoração entre dois amigos resultasse em fúria por causa de uma garrafa de bebida alcoólica? Sempre a gente via ele aí, em pé, conversar, batia o maior papo com a gente. A gente boa, dá para a gente conversar com ele e tudo. Mas não sei o que foi que aconteceu. A gente não saiu aqui fora para ver, né? Só via agora, amanhã.